Fala, galerinha! Estamos entrando no ar aí, na sua telinha. Eu aqui, você aí, reunido com toda a sua família e todos os seus amigos. Começa agora mais um EduCarte. Isso mesmo, você que estava esperando, voltei! O nosso programa está cheio de novidades e vamos direto, então, para o Momento da História. Era uma vez uma girafa com o pescoço muito, 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 mas muito alto. Esta girafinha, ela tinha um problema, medo de chuva. Todas as vezes que chovia na floresta, aquela girafinha entrava em desespero. Pois é, os animais da floresta não se preocupavam muito com aquela girafa, porque eles estavam acostumados a viver lá embaixo e não estavam preocupados com o que acontecia. Lá em cima, a girafinha sempre se atrapalhava. Estava em época de chuva naquela floresta. Raios, relâmpagos, trovões e muita chuva. Chovia, 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 chovia o dia todo, dia e noite, noite e dia. Os animais da floresta, todas as vezes que ouviam o barulho da chuva, corriam, corriam, corriam e se escondiam. A coitada da girafa até tentava correr, mas se esconderam onde? Nesse pescoço enorme. Ficava com o pescoço para fora e tomava toda aquela chuvarada. E assim foi, dia e noite, noite e dia. A girafinha tomava muita, mas muita chuva mesmo. E quanto mais ela tomava chuva, mais medo de chuva ela tinha. Os animais da floresta não estavam nem aí para a girafa. A chuva passou. Não havia mais chuva na floresta. As flores foram crescendo, as árvores verdinhas. Então, era a época dos animais da floresta descansarem. Foi então que as noites começaram a acontecer algumas coisas diferentes. Os animais, quando estavam dormindo, acordavam com um barulho muito estranho. A girafinha pegou gripe de tanta chuva que ela tomou. Mas os animais da floresta não sabiam o que era a girafa. Eles deitavam para dormir. E quando pegavam no sono, acordavam. Atchim! E assim foi todos os dias. Atchim! Toda hora. Dia e noite, noite e dia. A coitada da girafa estava ali. Espirrando, espirrando e espirrando. Lá no alto. Como os animais da floresta estavam ficando muito incomodados, porque eles não conseguiam dormir, a coitada da girafa estava muito gripada. Foi então que o macaquinho teve uma ideia. Começou a pular de galho em galho e procurar pela floresta de onde estava vindo aquele barulho. Foi então que ele descobriu que a coitada da girafa, que vivia sempre lá no alto, estava gripada. O macaco voltou e disse para toda a floresta. Os animais se reuniram então e tiveram uma ideia. Vamos comprar um xarope e vamos dar para esta girafa. Compraram um xarope, separaram uma colher, mas tinha um grande problema. Quem ia conseguir chegar até o alto para dar o xarope para a girafa? Foi então que tiveram uma ideia. A bicharada se reuniu e foi subindo um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro, e conseguiram então chegar lá no alto e dar o xaropinho para a nossa girafinha. A girafa tomou aquele xarope, conseguiu respirar melhor. E as noites da girafa foram bem melhores, não só para ela, como para todos os animais daquela floresta. E foi assim que aquela girafa viveu feliz por muitos e muitos anos naquela floresta. E você que está ligadinho aí, não saia do sofá, fique com a TV ligada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Vou ficar aqui, olha, cuidando da minha girafinha. Tchau! Voltamos com mais um bloco do nosso EduCart. Você está aí só pensando no que nós vamos confeccionar hoje, no Momento da Arte. Hoje, no Momento da Arte, nós vamos aprender a confeccionar esta girafa pescoçuda que faz este som de chuva. Só que esta girafa não tem medo da chuva. Então fique ligadinho, pegue papel, lápis e anote para que você possa fazer esta linda girafa conosco com todos os materiais que você tem aí na sua casa. Família reunida, todo mundo pronto? Para confeccionar esta girafinha, nós vamos precisar de papéis coloridos. Vou utilizar a cor preta, a cor amarela e a cor laranja. Vou utilizar também cartolina branca, tesoura sem ponta, lápis e borracha. Canetinha preta. Vamos precisar também de dois rolinhos de papel toalha. Os rolinhos de papel toalha são maiores. Se você não tiver aí na sua casa, você pode usar dois rolinhos menores, deste daqui, e passar uma fita crepe que dá super certo. Vamos utilizar também cola, tintas coloridas, vou usar a tinta rosa, a tinta amarela e a tinta preta. Fita crepe, pincel grande e eu tenho aqui um pouquinho de arroz para nós colocarmos dentro da nossa girafinha e fazermos este som. Vamos lá? Mãos à obra! E o primeiro passo para nós confeccionarmos a nossa girafinha, você vai pegar aqui os seus dois rolinhos de papel toalha e nós vamos colocar um em cima do outro. Ok? Você pode colar com cola quente, se um adulto estiver aí perto de você, ou você pode passar a fita crepe, como eu vou fazer agora. Vamos lá! Acompanhe aqui comigo. Vou passar um pouquinho de fita, vou apertar e vou recortar. Vou recortar. e vou passar mais uma fita para ficar bem seguro. Vamos lá! Note que eu estou tentando deixar a fita bem esticadinha para que no momento em que nós formos pintar o pescoço da nossa girafa, não possa aparecer a fita crepe. Ok? Fechamos, então, o pescoço da nossa girafa. Agora, nós vamos fazer aqui uma tampa para o pescoço da nossa girafa ficar aqui, olha, na parte de baixo. Ok? Então, vamos lá! Vou pegar uma cartolina branca, vou colocar aqui o rolinho de papel em cima, e com a ajuda de um lápis, eu vou marcar. Acompanhe aqui comigo. Vou pegar a minha tesoura e vamos recortar. Muito bem! Agora nós vamos pegar. Eu vou utilizar a cola quente. Se você for utilizar a cola bastão, tenha um pouquinho de paciência e espere secar. Se for utilizar a cola quente, peça a ajuda de um adulto, isso mesmo. Vou virar aqui, passar a cola. Vou colocar a tampinha e vou esperar secar. Muito bem! Já está sequinho. Agora nós vamos virar e eu vou pegar aqui e vou colocar arroz aqui dentro para fazer este som. Vamos lá! Com a ajuda de um adulto, você pode fazer isto ou você mesmo consegue. Vou colocar... Coloquei uma colher, coloquei duas colheres, três colheres, quatro colheres bem cheias de arroz. Vou deixar o arroz que sobrou aqui. E agora nós vamos fechar esta parte do círculo. Para fechar esta parte do círculo, você vai usar o mesmo que você fez de molde para tampar aqui em cima. Vamos lá! Muito bem! Vamos recortar! Agora precisamos passar cola aqui nesta parte. Vou usar a cola quente, você já sabe da dica. O adulto que está aí perto de você é quem vai fazer isto. Ok? Ok! 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 Vamos colocar a tampinha. Dar uma apertadinha, esperar secar. Depois você pode voltar aqui com a sua tesoura. E olha aqui, ó! Vamos tirar as partes que sobraram para ficar bem bonita a nossa girafa. Ok! Temos então o pescoço da girafa que já está fazendo o som bem legal aqui, o som da chuva. Agora, nós vamos pegar o rolinho de papel menor e prestem bastante atenção porque eu já ensinei isso para vocês. Nós vamos pegar uma régua ou você pode fazer sem a régua mesmo e você vai fazer aqui, olha, um traço com o lápis numa distância de dois ou três dedos. você vai fazer outro. Um aqui, outro aqui. Nós vamos pegar a nossa tesoura e recortar. Vamos lá! Terminamos de recortar e agora nós vamos colar. Eu vou utilizar a cola quente e você pode utilizar a cola bastão. Não tem problema. vou pegar aqui, vou encaixar aqui a carinha da nossa girafa e vou colocar cola. Observe. Deste lado e deste lado. Um pouquinho de paciência e vamos esperar então a nossa cola secar. Vamos reforçar com um pouco mais de cola aqui na parte de dentro para não soltar. Ok? Feito isto, nós vamos aqui, olha, fechar a boquinha da nossa girafinha com a cola. Está acompanhando aí em casa? Está dando para acompanhar comigo? Então, vamos lá! Passo a cola aqui. Vou pegar agora, vou fechar aqui e vou segurar um pouquinho para esperar secar. E nós já temos a nossa girafinha quase pronta! Agora vem um momento muito divertido que eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos pintar a nossa girafa inteirinha com a cor amarela. Ou você pode utilizar uma cor que você quiser aí na sua casa. Ok? Vou pegar a tinta. Como eu vou usar um pincel maior que não entra aqui dentro do potinho de tinta, vou colocar a tinta aqui neste potinho que você tem uma embalagem aí que a mamãe ia jogar fora. Eu peguei esta tampinha, vou molhar o meu pincel na tinta e mãos à obra! É só pintar! Vem comigo! Vai lá! E terminamos então de pintar todo o pescoço da nossa girafa de amarelo. Vamos deixar esta girafinha aqui secando. Enquanto ela vai secando, nós vamos fazer outras coisas da nossa girafinha. Vamos fazer outras partes. Precisamos então separar agora outro material. Vamos fazer os olhos da nossa girafa. Vamos lá! Vou pegar então uma cartolina branca e vou marcar aqui nesta cartolina branca dois círculos que serão os olhinhos da nossa girafa. Acompanhe aqui comigo. Estão vendo aqui? Os dois olhinhos? Está dando para ver aí? Vou pegar aqui e vou recortar. E temos então os dois olhinhos da nossa girafa. Vamos pegar agora a canetinha preta. Vou fazer um círculo menor na parte de dentro. Uma bolinha embaixo, a outra em cima. Vamos pintar. A mesma coisa vamos fazer com a outra bolinha. uma bolinha embaixo, a outra em cima. Muito bem! Podemos ainda fazer alguns detalhes. Posso pegar o lápis de cor azul para dar um acabamento no contorno e fazer um sombreado nos olhos para não aparecer tanto o recorte. Posso fazer isso antes ou depois de recortar. Muito bem! Já temos um efeito de sombra bem legal e um acabamento muito legal para os olhinhos da nossa girafa. Vamos fazer agora as duas orelhinhas da nossa girafa e os dois chifrinhos da nossa girafa. Para isso, nós vamos precisar de uma cartolina amarela. Você vai pegar a sua cartolina amarela e nós vamos desenhar as duas orelhinhas aqui e os dois chifrinhos da girafa. Um pouco mais fininho. Vamos pegar a tesoura e vamos recortar. Vamos lá! Para darmos um acabamento bem legal nesse chifrinho da girafa, nós vamos pegar a canetinha preta e vamos pintar aqui a parte de cima, a bolinha. Pode usar a canetinha preta e aí você faz assim. É só pintar. Vamos fazer o detalhe das orelhinhas da nossa girafa. Percebam aqui que eu coloquei dois papéis de cor mais escura do que a que nós trabalhamos. Você pode colocar a que você tiver aí na sua casa. Eu desenhei aqui num formato de gota. Olha aqui comigo. Dobrei o papel e vou recortar as duas partes. Agora vou pegar a cola. Vou passar cola aqui no meio. Vou colar. Posso ainda pegar um lápis de cor e dar um acabamento com o torno. Dando um efeito de sombra nas orelhinhas da nossa girafa. Prontinho! Agora vamos trabalhar então com o cabelinho bem divertido da nossa girafinha. Pessoal, vou pegar aqui um pedaço de papel preto, uma tira de papel. nós vamos dobrar esta tira ao meio. Acompanha aqui comigo. Já ensinei isso para vocês. Vamos picotar! Terminamos então. vamos deixar separadinho aqui. E enquanto o corpinho da nossa girafa está aqui secando, o pescoço da nossa girafa fica aqui secando, nós vamos fazer o narizinho da nossa girafinha. Fiz aqui com a ajuda da tampa da minha canetinha. Dois círculos. E nós vamos então recortar. Vamos lá! Vamos agora trabalhar com o pescoço da nossa girafa. depois que ele já estiver aqui sequinho, 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 você vai fazer utilizando a sua cartolina branca moldes de círculos de tamanhos diferentes. Eu fiz aqui um círculo maior e outro círculo menor. Você pode utilizar o durex, a tampa da tinta, o que você tiver aí na sua casa. Vou pegar então aqui os moldes e vamos riscar os círculos. Círculos maiores e círculos menores. Você pode espalhar os círculos pelo pescoço da nossa girafinha. pintamos todos os círculos no pescoço da nossa girafa. Você ainda pode dar alguns detalhes molhando o outro lado do pincel e fazendo pintas menores no pescoço da sua girafa. Aqui na parte de baixo do pescoço da girafa para você dar um acabamento você pode pintar com a tinta preta. Ok? E depois é só esperar secar. Nós vamos agora montar a carinha da nossa girafinha. Vamos separar todo o material que nós já recortamos e agora é só montar. Vou utilizar a cola quente e você aí na sua casa pode utilizar a cola bastão que não tem problema. Se for utilizar a cola quente já sabe a nossa dica peça a ajuda de um adulto. Vamos lá. Vou colar aqui um olhinho outro olhinho prontinho vamos colar agora o narizinho da nossa girafa vou passar cola aqui aqui vou secar um pouquinho e vamos para o outro prontinho vamos agora colar as orelhinhas da nossa girafinha vou passar cola aqui dobrar um pouquinho colocar aqui segurar pronto dobrar a pontinha aqui passar a cola prontinho vamos colar agora os chifrinhos da nossa girafinha vou dobrar aqui passar a cola e vou colar colamos um vamos agora colar o outro muito bem vamos pegar então esta parte do papel que nós picotamos para nós fazermos aqui o cabelinho da nossa girafa e também darmos o acabamento e tamparmos esta parte aqui de trás como nós fizemos com esta girafinha aqui vamos lá vou medir aqui mais ou menos pegar a minha tesoura e vou passar a cola estou aqui utilizando a cola quente você aí na sua casa está utilizando a cola bastão tenha um pouco de paciência porque ela vai secar colamos aqui vou dobrar as pontinhas e agora nós vamos deixar o cabelinho da nossa girafa bem divertido vou abrir assim agora nós vamos colocar esta parte aqui eu coloquei mais um pouquinho vamos fazer assim vou dobrar vou passar a cola você em casa não utilize o revólver de cola quente estou aqui usando e se você for usar peça ajuda de um adulto ok vou colocar aqui e nós vamos esperar secar vamos lá nós vamos abrir e deixar bem divertido e terminamos de montar a nossa girafinha com tudo que nós recortamos agora nós vamos dar o acabamento prestem bastante atenção nós temos a tinta rosa para nós pintarmos a boquinha e as bochechas vou pegar e abrir a tinta rosa aqui e com um pincel bem fininho vamos pintar a boquinha da nossa girafa precisamos agora fazer as bochechinhas da nossa girafa vou pegar a tinta rosa vou molhar o meu dedo aqui olha na tinta rosa vou tirar um pouco o excesso e vou marcar uma bochechinha pego um pouquinho mais de tinta uma bochechinha vamos lá outra bochechinha veja pessoal a nossa girafinha já está pronta e nós temos aqui uma girafa pescoçuda e ouve só eu vou ficar aqui divertido com as minhas girafinhas e nós vamos para o intervalo rapidinho espero você tchau ai dona girafa você ainda tem medo de chuva ai não eu não tenho mais medo de chuva agora já passou ai que legal pois é agora nós podemos brincar ai pessoal já voltamos voltamos com mais um bloco do nosso educar estou aqui me divertindo com as nossas girafinhas vamos ver aqui e você que está aí ligadinho preste bastante atenção ouve e pratica porque vem aí a dica do pincel mágico pincel mágico é com você olá pessoal ai que saudade que eu estava de vocês pessoal depois que a gente comer sabe o que a gente precisa fazer? limpar os nossos dentões comer é muito gostoso mas depois de cada refeição precisamos escovar os nossos dentes assim tiramos toda a sujeira que pode se transformar sabe em que? em que? em cari troque sua escova de dentes a cada 3 meses e faça uma visita lá no dentista pelo menos a cada 6 meses pessoal a saúde da boca é muito importante viu? vamos lá adoramos a sua dica pincel mágico e esperamos você aqui no próximo educarte um beijo e um abraço até a próxima tchau você de casa gostou da dica do pincel mágico? papai e mamãe gostaram família? então vamos praticar você aí na sua casa com seus colegas e também na escola pessoal você que está mandando as suas fotos e os seus videozinhos para este telefone que está aparecendo na sua tela no 994-64-4958 anota aí 994-64-4958 mande suas fotos mande os seus vídeos porque o nosso amigo JP está lá olha viajando o mundo todo esperando para mostrar você aqui no nosso educarte falando em JP JP oi JP cadê você JP? Olá 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 amiguinhos do educarte tudo legal? hoje eu estou na Turquia a Turquia é uma nação que se estende do leste da Europa ao oeste da Ásia e mantém conexões culturais com os antigos impérios grego persa romano bizantino e otomano a cosmopolita Istambul abriga a famosa basílica de Santa Sofia com sua cúpula elevada e seus mosaicos cristãos tem também a enorme mesquita azul do século 17 e o palácio Top Cap datado de aproximadamente 1460 e é antigo era uma antiga residência dos sultões esse é o Felipe Martim de 6 anos de Botucatu com o capuzinho na cabeça e grande abraço Felipe esse é o desenho que a Jéssica Lopes de 11 anos lá de Guarulhos mandou pra gente muito legal um pôr do sol com uma menininha assistindo muito legal grande beijo Jéssica e por hoje é só pessoal até a próxima semana com mais um KDVCJP Muita criança linda talentosa estou adorando os vídeos as fotos continuem mandando e se você não saiu no episódio de hoje não precisa ficar triste nós ainda temos mais episódios pra vocês um beijo JP até a próxima tchau e você aí de casa reunido com a sua família estou aqui ouvindo este som o som da chuva aqui no pescoço da girafa que nós confeccionamos hoje no momento da arte e eu vou ficar aqui ouvindo este sonzinho brincando com as minhas girafinhas e você aí na sua casa se você ainda não fez faça a sua um beijo grande no seu coração um abraço apertado nesse sofá cheio de gente nessa família muito obrigado pelo carinho muito obrigado por nos permitir entrar aí na sua casa na sua telinha beijo grande tchau e até a próxima até o próximo educarte tchau pessoal tchau